Voltamos com Conexão Empresarial, só o último bloco, estamos com a Leila Oliveira do Sebrae, que está falando para nós de tudo aquilo que o Sebrae pode fazer para ajudar um micro pequeno empreendedor. Se você quer saber mais, perguntar mais, pedir a Leila para voltar, você manda e-mail para conexãoempresarial.edu.br, que o meu diretor acabou de colocar aqui o e-mail para você não esquecer. Leila, o Empretec, o investimento para fazer a Empretec, seis dias que a pessoa fica, o investimento é alto, Leila? Não, o valor do investimento é acessível aos empreendedores. Nós acreditamos que pelo benefício que o seminário traz para a vida do empreendedor... Cada horário é extremamente alto, né? 60 horas, né? 60 horas. 60 horas. E é um seminário que esses conhecimentos, essas habilidades, essas experiências adquiridas nesse período de seis dias, o empreendedor leva para a vida inteira, não só para a empresa, como para a vida pessoal. É para ele, né? Isso, para ele. Interessante falar o seguinte, que às vezes quem está nos ouvindo está muito com o empreendedor e vinculando a empresário. Então, a pessoa está lá, eu sou gerente da empresa, eu sou um analista, eu sou um funcionário, eu não posso fazer Empretec, não. Empretec é para o empreendedor, não é só para o dono da empresa, né? Para todo mundo ter a característica de empreendedor, é isso? É isso. O seminário é para o empreendedor, né? Independente se hoje ele está como funcionário de alguma empresa, ou se ele está empreendendo individualmente, ou se ele faz parte de um trabalho coletivo, ou se ele faz parte de alguma entidade de poder público ou privado, né? Mesmo terceiro setor. Isso, exato. Agora, a quantidade de vagas para esse quadro, a própria metodologia, para esse curso é mais ou menos de quanto? As vagas são limitadas. Nós trabalhamos com 30 empreendedores, né? Nosso limite de vagas. Então, tem uma seleção feita, séria, porque você não passa disso. Justamente por ter vagas limitadas, é que a gente passa pelo processo de entrevista, cada empreendedor passa por essa entrevista, para que a gente consiga formar uma turma com um perfil aproximado ali, para que as discussões estejam no mesmo nível, para que as deficiências encontradas em determinadas características sejam tratadas e niveladas de forma que o resultado do seminário seja um ganho para o grupo. É o sétimo curso? É a sétima turma que estamos realizando em Caratinga. Então, vocês já treinaram mais de 180 pessoas aqui. Mais. Não só de Caratinga, né? Não só de Caratinga. Os empreendedores interessados, eles procuram e descobrem onde está acontecendo o seminário, e ligam, e querem participar, e mandam a ficha de descrição. Então, são 30 vagas, na verdade, não é só para Caratinga, é para a região. Então, se quem antecipa... Isso. Quem procura com antecedência, passa pelo processo da entrevista, inscrição e entrevista, garante a sua vaga. Porque nós já tivemos empresários que vieram de outros estados, do Triângulo Mineiro, para poder fazer aqui, como empreendedores da nossa região. E a outra questão é a seguinte, vai ser no início de novembro. Isso. Então, é importante, para quem for fazer, se programar, seja férias, porque são seis dias, que não dá para ele atender telefone, não dá para ele sair para atender empresa. Ele tem que focar na metodologia e fazer uma imersão no curso, não é? Isso. O seminário, ele é vivencial. Então, o empresário não pode estar dentro e fora do seminário ao mesmo tempo. Então, ele tem que se programar para ausentar da empresa nesse período, para que ele possa se dedicar às atividades propostas pelo seminário. E como são várias atividades, inúmeras atividades, o empresário, se ele não fizer essa dedicação, ele não alcança os resultados e depois não pode fazer o seminário. E lá na entrevista, isso é importante. Isso. A gente explica isso tudo para o empresário, porque o Empretec, ele pode acontecer uma vez somente para cada empreendedor. Eu não posso fazer o seminário mal feito e amanhã eu procurar de novo o Sebrae e falar, ah, eu queria refazer. Fui aprovado, não é assim. E agora eu quero, né, acho que eu estou melhor preparado e agora eu quero fazer o seminário de novo. Não pode. Que mais a sua chance. Então, se o empresário que se coloca à disposição para poder participar do seminário, que entre mesmo de xícara vazia, que ali ele passe pelo processo e que saia ali com as transformações que nós queremos, né? Agora, interessante, Leila, nós praticamente ficamos o programa inteiro falando de um detalhe do Sebrae, que é o Empretec. Isso. O Sebrae não é só o Empretec, né? Poucas, são poucas coisas que nós falamos aqui de uma organização imensa que tem várias linhas, vários produtos e já quer dizer que você tem que voltar, não é? Tem certeza que o nosso amigo que está nos assistindo quer saber de outras coisas, você falou da consultoria, você falou de N outras situações. O nosso programa, ele tem uma coisa interessante. Nós sempre damos voz ao empresário, ao empreendedor e àqueles que ajudam a crescer o país, auxiliando esses empresários. Então, nesse momento, Leila, nós queremos deixar à sua disposição os microfones e as câmeras da Conexão Empresarial, da Docton TV, para você me dar a sua mensagem para o empresário, para o empreendedor que está nos assistindo. Foli, na verdade, nós falamos mesmo de um produto só do Sebrae, né? Falamos sobre o Empretec. Nós temos N produtos, né? Nós trabalhamos aí, se eu for citar aqui os produtos, a gente poderia ficar até o resto da tarde, da noite, do dia, falando sobre os produtos que o Sebrae desenvolve. Podemos voltar, sim. Agradeço também a oportunidade de poder estar aqui, de contribuir com a disseminação de conhecimento para os telespectadores, para as pessoas que interessam pelo tema, pelos temas atualizados. E eu gostaria, sim, de deixar uma mensagem para o empresário, para o nosso empresário, que o Sebrae está de portas abertas, aguardando a visita dele, né? E que ele possa estar buscando, dentro do Sebrae, possíveis soluções para o desenvolvimento do seu negócio, né? Então, nós atuamos, desde o processo de abertura de empresa, capacitação de empresários, projetos coletivos, desenvolvimento setorial. Então, a gente tem N produtos. Então, eu gostaria de deixar esse alerta para o empresário, de que o Sebrae é um produto, é uma empresa de fácil acesso, que ele pode nos procurar e que nós estaremos ali para poder solucionar, ajudá-los no que for possível. Mas ele vai procurar onde? O Sebrae, que em Caratinga, está na Avenida Olegário Maciel, número 143, no edifício Dalva Dias Barbosa, sala 205. Nosso telefone é 33216829. Coloca à disposição o meu celular, que é um celular de trabalho, é 99830395, que eu atendo também, tento solucionar, fazer agendamentos com o empresário, né? De forma que a gente possa estar atendendo dentro das emergências, né? Dentro das necessidades do empresário. O meu e-mail também, leila.lopes.com.br e convidar a todos os ouvintes, a todos os empresários, né? A conhecer melhor o Sebrae, consultando o nosso site também, visitando o nosso site, que é o www.sebraemg.com.br Gente, foi um prazer estar com vocês. Foi uma alegria conhecer a Leila, essa pessoa maravilhosa. Nós temos certeza que nos 12 anos que o Sebrae está aqui, está facilitando e favorecendo o empresário de Caratinga da região de crescer, e isso é fundamental. Melhorando a competitividade do setor de negócio, das empresas de Caratinga para crescer, e isso gera emprego, isso gera renda. E a Conexão Empresarial e a DOC TV abraçam essa causa para o crescimento sustentável da região. Nos vemos no próximo programa. Abraço. Conexão Empresarial e a DOC TV